Olha só galera, o Tucano, não sei se vocês estão vendo, olha lá que bonito, tá vendo o Tucano? Bem ali embaixo, olha lá, bicho bonito, olha lá o outro lá galera, olha o Tucano comendo, olha aí galera, comendo os abacatos Tucano, olha que ave linda galera, tá vendo, olha o Tucano aqui embaixo, aqui ó, muito lindo galera, muito lindo o Tucano, olha ele lá, que belava galerinha, olha aqui galera, olha o Zuma aqui ó, mano, muito lindo mano, olha que da hora velho, Estão vendo aí galera, olha, muito bonito o cara, olha o outro lá, Aqui é natureza velho, muito bonito, eles vieram comer abacate, só que se assustaram comigo, saíram voando, só tá um macho ali atrás, olha o tamanho dele lá, E aí E aí Vamos lá.